Tava sem inspiração pra escrever, pensei em você e agora eu tô fofo A gente faz de um jeito diferente, não liga pra ela Um vai morrer, o outro vai matar, isso é batalha dos estudantes, então bota a mão pro ar Um vai morrer, o outro vai matar, isso é batalha dos estudantes, então joga a mão pro ar Bota a mão pro ar, nessa batalha muito louca mano, pra continuar Pode ter certeza é cicatriz, esse é o K-pop mano, só que tem um piercing no nariz Não é não amigo, é o K-pop mano da Bolívia Eu sempre vou mostrar que o freestyle você me esquiva E pode ter certeza eu sou potente, você tem um alargador na orelha e o peixe alarga sua mente Por isso você não compete comigo, eu mostro pra você meu mano que eu chego aqui e não tô afoito Caralho, tá aparecendo dois pontinhos, puta, cê parece o puro osso Só que cê chega nessa rima mano e cê mostra Cê tá ligado, é boliviano e seu rap que é uma droga, mas calmo Mano, cê tá ligado, cê não entende Pode ir pra mano, você chega aqui e se rende Cê tá ligado, cê não aguenta Pode ir pra mano, que as dame hoje Mano, você já se ausenta Pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra É que eu te mato, mano, cê tá ligado Só aceite, mano, você é fraco Hoje eu mato o peixe na tempos de mamandeio Só suporte, mas nem isso cê suporte É por isso que hoje eu casei no sua morte É isso rapaziada, por ordem de rimas Quem gostou das rimas de peixe faz muito barulho Evidentemente, quem gostou das rimas de kiazame faz muito barulho Vou pegar a caixa aí, porque senão vai ficar mais alto Isso é batalha do estudante, tamo invadindo a cena Tudo que vai e volta, menos a morena Isso é batalha do estudante, tamo invadindo a cena Tudo que vai e volta, menos a morena É menos a morena, mas hoje eu mato você Pode ir pra mano, ganhar do que as dame Tá difícil, eu sou duro de ruer, pode ir pra Cê falou até que eu sou o cê Puro osso, mano, só que cê não aguentou E olha só, mano, na rima você só faz drama Falou que eu sou kpop, essa camisa aí de moda coreana Mas acabou, mano, cê é fraco Cê tá ligado, mano, que a zame chegou na rima Eu já te faço, pode ir pra É tinta, segundo, mano, não vai Segundo, pode ir pra mano, cê não aguenta Eu te tomo um punchline na sua cara, cê não aguenta Eu sou o kiazame, só mandem suporte na disciplina Ah, vacuzão, ninguém suporta, mas suas rimas Nessa, meu amigo, por isso cê desanima Mostrando pra você que seu nível não tá em cima Pode ter certeza, improvisado Joga essa porra fora, não tá vendo que tem criança do lado? Amigo, eu mostro pra você que hoje minha voz ecoa Cê quer fumar perante criança na roda? Eu vou te fazer uma bituca em pessoa Pode ter certeza pra sua cabeça, né não, parceiro? Eu mostro pra você que eu consigo ser verdadeiro Tamo junto, quebrada, mano, o tempo inteiro Cê tá ligado que cê se fudeu e nem vai ter terceiro Porém, tê se rouba Fora de rimas, quem gostou das rimas de kiazame faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas de peixe faz muito barulho Rua!